Olá tudo bem meus amigos revelaram com ela mas que tem de participação de Bitcoin você tá ansioso então se inscreva no canal aí cinco inscritos vão bater 16 mil ainda hoje a qualquer momento muito obrigado a todos e bola para frente vamos falar nessa matéria aí quanto que ela música tem de participação do Bitcoin né primeiro as empresas mais ativas que trabalha aí com moeda digital e do Elon Musk bom tem a Tesla automóvel né veículo aí elétrico e a SpaceX que é uma espécie aí de NASA mais da nova geração né a NASA vai estudando o SpaceX vai inovando e dando carona também em toca de dinheiro bom tá aí ó parece que esse personagem revelou o quão Bitcoin Tesla SpaceX junto possui as duas empresas tops do Elon Musk né empresas desse cara que vai ser o trilionário próximo Albert Einstein do planeta Terra junto possui mais ou menos ou mais ou menos ou igual de 19 mil bitcoins lógico não é comparado lá o black rock black rock é outra coisa né outro nível mas um segundo Bitcoin já tá caro imagina 19 mil né segundo Tesla tem 11 mil aí vírgula 51 né avaliado em 780 milhões de dólares já o Elon Musk perdão SpaceX do Elon Musk também tem 8.030 basicamente aí eu falei errado né é 11 mil e meio e oito oito mil e um pouquinho de quebrado vamos falar assim avaliado em 560 milhões de dólares é isso aí que ele possui o homem o magnata o rico mais rico do mundo possui 19 mil Bitcoin né ele tá variando aí entre o mais rico com um outro personagem aí né daqui a pouco ele toma distância de de quebrado de novo precisa ele vestir a grana dele para gerar mais grana no futuro é sempre assim você pega sua grana você investe você larga o seu patamar passa de um cara top para ser um cara meio quebrado e depois aquilo que você investiu se dá um retorno maior ainda você recupera e supera o seu patamar já ele está conquistado aquilo né no estudo no investimento na saúde todo canto bom tá aí ele possui 19 mil Bitcoin nas duas empresas nós estamos falando das duas né do Tesla SpaceX agora ele na dele entre outras empresas que ele tem aí eu já não sei pelo menos essas duas já tá revelado cálculo ao todo soma 19 mil bitcoins